Estamos aqui aonde? Na externa. E olha a minha filha comendo. Olha que amor, que eu reclamo que ela não come quase, que ela é muito magrinha. A tapeota tá boa, meu amor. Tá boa, a tapeota. Olha o queixinho dela, gente. Olha o queixinho. Parece que tem uma almofadinha no queixinho. Gente, olha o brinco de Lidiane. É uma pizza, praticamente, anos 90. Olha a Isabelle, gente. Olha aqui. Olá! Olha aqui, olha, ela tá de frutinha. Olha a sandália. Manuzita, gente. Manuzita, gente. Olha que amor.